Música Deputados da Comissão de Educação e Cultura vestiram a camisa da Seleção dos Trabalhadores em Educação durante a 13ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Os temas centrais dos debates realizados foram o piso salarial dos professores, a carreira dos trabalhadores em educação e a aprovação do Plano Nacional em Educação. A presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Piso Nacional dos Professores disse estar alinhada com as reivindicações da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e que a luta pela manutenção do piso continua. Nós não aceitaremos, está entendendo, nenhum caminho, nenhuma alternativa que signifique retrocesso na lei do piso salarial do magistério. Muito pelo contrário, nós temos que defender um mecanismo de atualização que de um lado garanta a inflação, mas de outro lado garanta ganho real. Ou seja, nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão da política de ganho real do piso salarial dos profissionais de educação até para estar em consonância com o novo Plano Nacional de Educação. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Leão, acha esse apoio importante, mas acredita que tem que ser feito um trabalho árduo para que a valorização do piso continue. Não basta estar escrito, porque escrita nós temos a lei do piso. É necessário que haja determinação política, vontade dos poderes executivos, legislativos, etc. no sentido que isso se torne efetivo, ser efetiva. Eu quero, eu espero que os professores possam efetivamente estarem daqui a alguns anos numa situação muito melhor do que vive hoje. O Plano de Educação também mereceu grande destaque durante a semana. Há mais de um ano, o Brasil está sem um plano em vigor e a vinda para a Câmara serviu para pressionar os parlamentares para acatar as solicitações da CNTE e votar o plano. Nós queremos o PNE que seja votado, já devia estar vigorando o PNE, nós estamos há mais de um ano sem existência de um plano nacional de educação, mas nós queremos que o PNE contenha efetivamente as nossas reivindicações. Um dos pontos mais polêmicos do plano é a destinação de 10% do PIB para a educação. parlamentares defendem que há recursos para isso. Eu, inclusive, estou coletando agora as assinaturas, já coletei 251 assinaturas para levar a questão dos 10% do PIB para o plenário, porque eu tenho certeza que dá para avançar muito e, na prática, o governo e o Partido dos Trabalhadores fizeram mais ou menos como o cavalo paraguai, disparar na frente, mobilizar a sociedade pelos 10%, conseguiram sensibilizar a sociedade para isso e, agora, no final, estão recuando. Então, eu quero convocar todos os membros da CNTE para estar aqui acompanhando a partir do dia 8 de maio e nós queremos uma votação nominal para saber exatamente quem é a favor da educação no Brasil. Não adianta ficar apenas na fala, no discurso. Educação tem que ter recurso. O lançamento da semana foi feito na cidade histórica mineira de Tiradentes e contou com um ato público de 3 mil professores. De acordo com a categoria, o Estado foi escolhido porque ele vem descumprindo e desrespeitando as reivindicações dos professores. Nós estamos enfrentando problemas que deveriam ser do século passado. Salas superlotadas, o retorno das turmas multisseriadas, quando você aglutina na mesma sala alunos de várias séries, de vários anos, de forma permanente. Então, as questões pedagógicas também estão nos afligindo. O problema da violência no ambiente escolar tem sido cada vez mais frequente em Minas Gerais. Então, é a denúncia para que a gente consiga reverter a situação. E, principalmente, Minas é um Estado que não dialoga com o profissional da educação. Não há processos de negociação. Então, nós precisamos denunciar para que essa situação se modifique. Música 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 Música